Hoje em dia, os artistas, qualquer coisa que você vai conversar, eles querem falar coisas bonitinhas para agradar todo mundo. Você não acha que isso está destruindo a originalidade da música? Mas, pessoal, sempre houve corporativismo. Sempre, tudo bem. Sempre houve corporativismo, só que agora o corporativismo tomou uma proporção tal que hoje todo artista ou pseudo-artista tem medo dos fãs dos outros artistas. Então você não fala absolutamente nada de sincero para você não ser atacado. E eu sou um experto em ser atacado por fã clube. Por reita de fã clube. Eita, o que muito me diverte, cara. É. Muito me... Cara, eu recebo uns xingamentos pelas redes sociais, cara, que eu mijo de dar risada. Porque é sinal de que a pessoa está muito incomodada. Não, e está ligada no que você está falando. Exatamente. Está ligada. Está acompanhando. Esse corporativismo. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, hoje o pseudo-artista, ele elogia quem quer que seja. Porque o medo de ser cancelado pelo fã clube de quem você falou mal é um terror, cara. Você não vê a Luísa Sonza? A Luísa Sonza, o que eu chamo sempre de Luísa Sonza, eu não consigo falar Luísa Sonza. Ela chegou a abandonar as redes sociais porque ela não aguentou a quantidade de haters quando ela era casada com o Whindersson Nunes e ficou lá com aquele... Vitão, Vitão, Vitão. Que de Vitão não tem nada. Mas, assim, mas se eu te sou. Ela saiu da coisa. Eu nunca ouvi uma música da Luísa Sonza, eu não sei. Olha, não perdeu rigorosamente nada. Eu não sei. Porque a Luísa Sonza é uma das artistas mais regulares que eu conheço. Tudo que ela faz é uma merda. Ela tem uma regularidade, cara. Todas as músicas, 100%. Não vou fazer aqui nem você agora, dá licença. 100% de aproveitamento zero. Então, eu não ouvi, mas eu tenho certeza que é uma bosta. Eu não ouvi. Você nem ouviu. Eu não ouvi e detestei. A minha experiência em música, eu vou ficar falando assim, ah, mas você não pode falar mal se você não ouviu. Cara, eu olho a capa de um CD, eu sei que ela é uma bosta. Eu escuto um, um segundo. Um único segundo. Eu já sei. Mas tu qual é a música? É uma bosta. Por exemplo, por exemplo. O Red, os fãs do Manowar te xingam muito. Mas muito. É Manowar, é Dream Theater, é K-pop. Mas você gosta de Manowar? Não, claro, é uma merda. O Dream Theater é uma bosta. É uma merda. Quatro He-Mans com óleo no corpo. Dream Theater, K-pop. Meu, não, e eu acho maravilhoso. Cara, as pessoas... Eu imagino. Dá prazer. Eu não sei o que acontece. É muito legal. Mas o cancelamento, você que gosta de cancelar, ele dá muito mais prazer do que deixa a gente nervoso. Não é divertido ver os caras reclamando? Eu adoro... É divertido. É divertido. Minha missão foi cumprida. Eu ofendi um idiota. É isso que eu penso. Não, e eu adoraria que o pessoal cancelasse, sabe o que, cara? Meus boletos. Ia ser lindo. Eu adoraria. Pô, você quer me cancelar? Cancela meu boleto que eu vou pagar, inclusive, amanhã. Puta, ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Então, assim, não é que existe um prazer. Mas, pra mim, é uma recompensa. Porque eu tirei aquele débil mental de um estado de torpor. Eu tirei aquele débil mental daquele edredom emocional quentinho. Sim, você deu aquela cutucada. Essa música do Vitão, da Ana Vitória. Ai, que coisinha linda. Então, quando o cara fica indignado comigo... Tá meio palmolescência, né? Mas, completamente. Então, quando... Lobão tem razão. Porra, é uma palmolescência. Sim, sim. Música é tudo... Eu sem você... A música brasileira virou isso. Eu não vivo sem... É que nem banda de pagode. Eu não quero mais. Então, assim, quando você tira o débil mental daquele edredom quentinho... Fudeu. Luiz Hermano criou essa porra aí? Luiz Hermano, foi o pai dessa porra? Não, já veio... É, você me quer assim... Não, já veio antes. Eu quero que... Ah, veio quem? Não, já veio antes. Não, não... Tira, 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 tira...